Música Chorei Nem mais do que tristeza Mais que a beleza Que não era mesmo Cansei Ser inteligente Feliz sorprendamente O amor que é só seu Música Não vê Meu olhar sorrindo Te ouvi falar dormindo Acordar com o beijo seu Eu não vou cair Eu não vou cair agora Porque tanta demora Sem pra dizer a quê? Porque Tudo que eu mais queria Ser você todo dia Fingir que era só eu Vida Mas recupera antes Mas trabalha no instante Pra te enlouquecer Jorri Lembrar só dos momentos Em si olhar pra mim Quero te ver em mim E ser feliz Agora Tudo que eu mais queria Realização Mas agora Você não é mais Aquele rapaz Eu não Aquela menina Jocinha Por quem você te apaixonou Jocinha Comigo Vem alto, vem alto Mas agora, você, rapaz, eu não serei aquela menina por mim que me apaixonou. Obrigada, Rodrigo. Maravilhosa. Beijo.